João, à procura de um cavalo crioulo, visitou a fazenda de seu amigo Carlos e ficou encantado com seus cavalos crioulos. Ao perguntar onde Carlos encontrou, foi recomendado a explorar a plataforma cosasdelcampo.com.br. Lá, descobriu uma variedade de oportunidades de venda de cavalos crioulos, remates online e conteúdos informativos. Foi então que João entrou em contato e iniciou uma conversa com Gabriel, que o guiou na busca pelos cavalos ideais, discutindo detalhes como formas de pagamento e localização dos animais. Na Cosas Del Campo, nosso compromisso é facilitar experiências únicas em cada negociação, garantindo segurança e transparência em todos os negócios.